És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com o agora que há de fim Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar Em breve Jesus O céu vai aparecer E todos com Ele se adorar E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos Acontecerá Jesus 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 Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos Acontecerá Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos No piscar de olhos Acontecerá Jesus 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 O Messias aguardado Ele vem me buscar 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 Ele vem encontrar uh